Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que dava e não deu Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo, pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada A pica tá dura, que tá danada, ela entra em chuta, ela sai moiada A mulher de cumpade, mano, é Pedro, tem cabelo no cu que faz medo Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia, era os cabelos do cu que doía Eu pilei milho no pilhão de sapucaio, que o bicho que mata homem mora debaixo da saia A dona é a pica, a trabalha